A estudante de medicina da USP, investigada por desviar quase um milhão de reais da comissão de formatura, voltou a frequentar a faculdade. A matéria é um dos destaques do site da CNN. Alicia Müller está no penúltimo semestre da graduação, mas ainda não voltou a estudar com os colegas que a acusaram do crime. Ela está participando de atividades em classes da pós-graduação e voltou para o estágio. De acordo com a defesa de Alicia, foi acordado com a reitoria da universidade que ela participe de atividades sem outros graduandos. A estudante teme pela integridade física e por possíveis constrangimentos dentro do campus. Em nota, a faculdade de medicina da USP disse que conta com câmeras de monitoramento e profissionais para resguardar a segurança de todos os alunos e colaboradores da instituição.